Em novembro, uma turma pra lá de animada vai invadir a telinha do SBT. Para participar dessa turma, é preciso ter experiência, ousadia, flexibilidade, disposição e alegria. Ah, e tem mais uma coisinha, tem que ter mais de 70 anos. Mas qual o problema dos 70 anos? A rotina deles foi acompanhada de perto por pessoas que são bem mais jovens, mas que pretendem um dia chegar aos 70 como os nossos heróis septuagenários. Dolo Bede, eu quero um convite pra tomar café. Olha, senhor Demetrio, o senhor é bárbaro. Bárbaro? Bárbaro é pouco. Quando a terceira idade chega, é para o resto da vida. Vem aí, setentões! Vem aí, setentões!